. Esse aqui é o palão de São Caidano, hein? Ele é muito dedicado para arco-úrgico. E esse aqui, ele tem que ter melondês do São Caidano. Esse melondês do São Caidano, ele é excelente da farna. Ele faz os sucos, as flegas, as flegas que é da farna. E esse aqui é o palão de São Jorge. É o trabalho mais na parte autônica. É muito dedicado para fazer valerias, muitas flores. A parte medicinal dele, eu vou subir depois. Agora, principalmente, não sei que ele também tem uma propriedade medicinal. A gente tem que fazer valerias com a sua fuma de coisa שמ�kal. E aí, depois o palão de São Caidano se concentra a sua fuma de raça, aí você tem que ter no clube de raça, então ela é muito maior que a sua fuma de raça, mas com a sua fuma de raça. Ninguém vai conseguir fazer valerias, mas com a sua fuma de raça, lá na sua fuma de raça. É. Música E quem é quebrou? E quem é quebrou? Que quebrou? É o que é? É o que é? É o que é? Que bonita a tabelinha dele, porra. E quem é que está vendo? É o meu. É o seu? É o seu pão. É o seu pão. É o seu pão. É a jaca. Conheço o nome de Jesus. Nem o meu filho tem. Não sei. Ah, tá. Olha assim. Então, é... É, eu conheço já. É, agora você cita, né? É, está aqui na madeira, no casco, e faz uma pinta. E os monges que já estão me levavam para pinturar as barbas, as roupas, e os monges. Cita folha, e faz um jardão para barragias. É barragia de cortes, tipo. É barragias. Ele cura, sai, para. Na hora, estampa e cicatriza totalmente. Nunca se está desistindo alguém, assim, é a forma como o medicamento mais relacionado que eu já vi da outra. É. Não, não, não. Tá? É sério? É, mas é, é, só o que serve é assim. Pra ela, que já levou para lá para os filhos, plantou, e não já transicou. Um terzinho que ela conseguiu, deu uma florinha, desde que se amarela, e eu coloco ao lixo. Uma louca. olha. Como é que o nome dela? Jurema Preta. Jurema Preta. Primeiro, Jurema Preta. Jurema Preta. Jurema Preta. Tem uma, e a trumaça dela, que, 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 e, e, a, e, e, a, i, e, o, e, a, , o garbão para viarreias, são dois carbões mais indicados, né, que eu tenho, né, que eu estou indicado, a folha você faz do veterinário agrícola, é, eu já ensinei ontem, né, e, então, esse casco é depurativo, acho que também tem duas, pra câncer, pra toda essa parte de inflamações, inclusive pra miomas de inflamação ferida, câncer, tudo, né, e tal. a folha tira é, a folha é doente. Agora nesse momento eu estou esquecendo o nome da mulher, ela tem plantado e tem pé para ver. Faz uma fantasia. Já tem todos os nomes. Olha que lindo. Agora tem outro nome, depois vamos ver outro nome. A chamada Xanã, essa florzinha amarela tem em qualquer campo. Tanto tem ela amarelinha, assim, clara, quanto tem a amarela mais escura. Então ela brota assim e faz aquele charretinho todo solito. Não tem. Não? Não. 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 Se esconde minha Haha! Se esconde minha féia! Se esconde minha féia comobrei escolher. 에는 sen. Porque so… porque as permanentia e cancerve, você não sabe algo, ela sempre havia25 minutos. Se esconde naaya… Se esconde pelo~! O que oh cómo agora é? A minha irmã que me tinha falado que era boa para diabetes, ela procurava que seja o melhor revista, mas não tem, não se encontra, que ela dizia, mas tem, porque vai me achar, senão eu não amo, não sei, deve ser, é linda, sim, sim, como é que é? Então, não, não, é, eu? Ele fica no livro, toda a alimentação ocasiona e faz uma dieta, uma vez que você pode fazer piúva, você pode fazer esses tipos de carnes que são viáveis e ele fica no livro, toda a alimentação é uma compreta maior do que a base de tudo, as pessoas, mas isso é possível, para que cada um é ok, com você, já vai tendo um livro, tudo é salvo, eu conheço um livro sobre essa obra que eu dou a ele no máximo dois meses de vida, ele comprou os meus livros e eu sou um ano só a primeira chuta, no segundo ano ele produziu um pouco de verdura, no terceiro ano é que ele passou a comer um alimento ou outro suíço, com barulho integral, brotos, coisas simples, o que ele faz, o que ele leva por toda natural, ele tomou um avião, ele não está com as caras unidas, a gente vê que tem alguma coisa que ele possa estar, e o índio que ele tomou em água, ele faz uma faca de água, o avião vai viajar com a lombra, e faz uns 15 anos que o cidadão está com essa mensura, que não tem que fazer nada, é de uso da mulher e no um ano não tem que fazer nada, tem queặ que a água né? A gente está aqui, na sua já fabrica. Ele pega um bijolinho, que tem gente, que pode ter um consumo. Aí, bota no fogão, vem no caixa, quando estiver bem quente, bem quente. Então, eu levo a ele, procurando com jornais. Então, eu tenho que pegar um pano, que é o pano todo mundo. Leva com o bolo que eu estou com ele, e está xixi de cima. Então, eu deixo xixiar, pegue um bijolinho, que encontra um rio que é a corrente. E aí, a explicação correta, porque está doente. O bijolinho é de baixo, de argila. E a matéria-prima que nós temos feitos, e que está indeletro ali, recebeu de você uma impureza. E isso contaminou. Daí, ele foi para o leite do rio. E o leite do rio, que foi passando a águia, limpando, qualificando ele, qualificando. E essa energia, que o rio veio até você. E estava qualificando aquela galinha primária, que já originou todo aquele assunto. Então, qualificando a pessoa. Então, as farinhas distintas, como uma vez que faça, esse processo, fica curada. Então, ela ficou com uma... Ele foi realizando para ver a taxa no mercado, no mercado médio, para ver a taxa alta. E foi, como eu disse, uma menina. Já em muitos casos, eu tenho que viver também sempre. Mas, essa dela era com uma hepatite virosa. E a taxa estava altíssima. Com um máximo de 5 anos, não sei o que eu disse. Não sei o que eu disse. Então, ele... É fácil ver a questão que ele passou com a caqueta. O mestre não deu alta. Falava com a trinta. Da segunda vez, passou com a trinta. O mestre deu alta. E disse, olha lá. E eu não estou entendendo em nada. Mas, ele prometi. Tirar uma alta com a taxa em trinta. Moro lá. Primeiro, falou a gente. Na roda, quem tiver? Mas, quando alguém tiver, quando vem? Não sei. Quem tiver, quando vem? Tem um fome com a trinta. Mas, você está aí com a taxa, né? E você está aí com a taxa? Sim, e ela está aí, tem. A... 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 A gente vai ajudar muito, mas eu quero ajudar todos os velhos a falar. Porque é uma coisa assim, porque não é uma coisa assim. que enfrentou dessas emociones. E ele tem dois processos na vida dele. É nossa visão. É uma pessoa na verdade, um ator, e aí foi. A pessoa na verdade não precisa. O que é um ator? A pessoa na verdade não precisa. A pessoa na verdade não precisa. A pessoa na verdade não precisa. Apoio A Pabria, a Pua, é a alma para recontragar nação, expressos e cada um de setas de matiz mortal, que em uma reunião normal de uma vida de planeta, a Pabria, que o seu futuro é inacreditável e existe para o céu. A Pabria, a Pabria, a Pabria, a Pabria e a Pabria, a Pabria, a Pabria e a Pabria, Fui amparo com a peça de uma cereira armatilha, forte e levante em uma condição de uma estoura. Veja a nota. Fui amparo com a peça de uma cereira armatilha, forte e levante em uma estoura. Fui amparo com a peça de uma cereira armatilha, forte e levante em uma estoura. Fui amparo com a peça de uma cereira armatilha, forte e levante em uma estoura. Fui amparo com a peça de uma cereira armatilha, forte e levante em uma estoura. Fui amparo com a peça de uma cereira armatilha, forte e levante em uma estoura. Fui amparo com a peça de uma cereira armatilha, forte e levante em uma cereira armatilha. Performance, chef Fui amparo com a peça de uma cereira armatilha. Fui amparo com a peça. Pessoa, que o líquido dela faz baixar a pressão, é recomendado contra tosse, fórmica, adrenalina, digestão difícil, apta e achaduras do seio. Pantanol, que a mágica ética, cicatrizando, contra a gastrointestina, é digo ética, cabou-se feito na esmalha para o filho do selinho. Pantanol, é usada em dólar, estimulante contra beiras, orientada, eleva a pressão sanguínea, paralímpia e trata a circulação, contra a pressão do estômago, em um gênero, se trata o chico, curta-me-úmico. Pantanol, é usada em dólar, estimulante contra beira, estimulante contra beira, estimulante contra beira. e este ritmo tomada com muita presença entre essa pessoa. Só que o futuro sente essa plasma, combate a emoção, afecção e o estômago, que é o bom da amante, charme das forças. Para a rir, o estado contra o peruxo e doença nos vários expirações. Dorme-nos, guarda-me a memória e torce o ventrículo de vocês, e é finso, pois estamos queridos, e guarda-me o estômago no rato do pão. Senhora, então, para que eles venham a lembrar, que o picante dos músculos, mas que na cabeça, que eles avisaram que são os dentes, é que ele expia a caminha da lei. Segundo os clássicos, tomaram-me aquele suco que tomaram no dia, por conta do avião. Trevada com o diurno, pois não se faz um cozimento, é que estão morrendo, a criança tem de um cozimento, e a trevada é uma refrigeradora, com açúcar e um pouco de água, não adianta do avião. Já mesmo no dia do ano, com ar, da torno do cabalinho, com o palmo da barca, é o resto, unidade contra o brilhado, armadente, combate a extensão das pernas, e a intenção coleta sobre o coração, é durante uma circulação baixa, pressão contra o brilhado, e o resto do pé do ciclo. Só que eu decolo, é ligado com o diametrônico da pele, do margem, na circunção de lindos, vestido, é o coletivo do sangue, ajuda a passar o profissional, e a vida até a sua raiva. Ticói, é conhecida como a Lidia, pelo STM, da ótima salada, e o cara onde a pessoa gostou, do filho doimento, doendo e doendo, de injeções difíceis, e comando ele, o palco da fé. Ticói, a sombra, a sombra, a curativa, o complemento da pele, com barca e fígula, com os caras do rio dos ossos, e com o palco da língua, que o palco da língua, do Oriente, que a pessoa é feita na formação de vestida, a fechão da pele, que ele era no chagulha, caro, conselho, e também, que o palco da língua, 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 com o alunismo, que o Fernando, e o Alicina. Que possui o suco, o seu pai, da vermelha, com o rio das O que você dizia, é um efeito rápido de um sistema, um efeito feito de criança. Uma efeito linda pela estourada caspa, ele vira pra tomar luz, foi aí que foi para limpar o sangue. Mas um alto que está salvando, ele não é, não é, não é, não é, não é. A CIDADE NO BRASIL 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 Sebra a pedra, combate a batalha, resiste a espalha e os filhos da menina da vestida, contra a dor e do cabelo, desejando os combates e a presença. O exo, o trânsito e o instante, contra os três do rádio, e o trânsito, congredado e o dedicado, o trânsito, 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 o O que é um artismo? Sérgio da Corte. É vítima doente e infidência. Suíço. Cuidado com o câncer. Saindo do sangue, traumatismo. Ajuda a avançar a pressão. Álva é uma fruta. É difícil. Tem vitamina C. O que é um artismo. O que é um artismo? Portanto, Charles, na Índia é uma das ervas mães usadas pelas suas propriedades medicina e astrogênica, onde a qualquer informação é subida pelos olhos da bandida da região desacelente. Dois torneos em descendo os lentes da vestida, que também entre os segundos a ser o suco, ou o conhecimento da cura feira da doença da feira, invenção vaginal, tanto na cidadania é um cái em que assume éister. O crente Anthony cairina a estaria, como se vive disse a todos os segundos fiscais. Pegando, todo mundo, as owners estão iguais e as propriedades que amam na rua. Também. 去了 kcia E uma substância certa em coloros cristalinos que se encontram em uma vina de exoteônio. Água, queijo, pó, mosca, paul, chocolate e brilho de gelo seco. O brilho acorda para fechar, prazer para o corpo, é muito rápido. Vocês veem que não funcionaram, entendem? O problema é que o problema é que cria um pouco menos. Consequências, a trinta e nua, o carbo, não tinha no carplo, no geno, a vesícula, a equilas criórdia e ao garrão na cerebral, problema de fígado e recessão. Portanto, estimaram o mais possível, por isso, a mulher acha que a dor foi exposto e lhe importava fazer com a entrega da porta. Usar os frutas ainda exterminados daqueles meninos lácteos únicos, como laranja, canina, morangos, marmel e limão, etc. Usar sempre bastante o limão, que é excelente nos espaços. Fazer o banho cliente no tronco com fusão de batata no círculo. Fazer o banho cliente no tronco com fusão de batata no círculo. Fazer o banho cliente no tronco com fusão de batata no círculo. Ouro, abacateia, folha, batata, versículo, cacopia, sábio, julgo, cordão e trada, doundinho, panico, erva, condinho, louro, manjerone, sabudeiro e domeneta. Amém. 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 Música Música que é de jantarilha, em perigo, para ser educado. O livro histórico, este livro é o que filha onde se constrói o sabor da vida. Minha ideia é o que será, que é de uma importância que é melhor para todo o caminho que está nascido a funcionar por ele. Uma forma de gestão, de perigo, meio e alimento bem combinado, é uma quantidade grande, que partiu a oferta do tubo digestivo, é tudo que está fazendo. O livro, do ano de criação, é a resposta do meu sabor. O outro lado, o livro é muito forte, com a funcionária de gestão, é na hora de supercastre, voz, acumulação e eliminação dos intestinos, a palma de manter a reflexão, que é de uma maneira de melhorar a força da reflexão. Nada tem feito, que não me exerir bem, e a pessoa do que se trocou a ser chamada por de paz do outro. Realmente, eu não soubem por cá, que é um dia para o organismo, mas se ele consumir mais todos os problemas, que é um dia para o organismo, que está explicado com os têm muitos muitos demais. Há pessoas que não conseguem pedir, eu não quero viver, mas eu sou tanto com a humanidade, mas eu acho que é problema isso, mas eu acho que é problema isso também, mas eu acho que é problema isso também, as pessoas que não estão em Law, que é uma pessoa de punição, mas eu sou bem aqui, que eu sou que eu trabalho, de uma pessoa de um homem, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 um instante derivado de todas as formas de existir, por um formato carácter no intercântico. Certamente, nós vamos continuar aqui na primeira coisa para desistir. Eu só vou recusar os dois, mantendo uma violência, onde é naturalmente o amor de Deus, e depois o dia, que é a definição de um mundo conservador, sobre as peças de Deus em Deus, A CIDADE NO BRASIL 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 A Terra não pode fazer ela sem a transformada de chave, a harmonia, a célula, a célula de Santa Maria, mas precisa aguentar os amigos candidatos. A Terra não pode fazer ela sem a transformada. A Terra não pode fazer ela sem a transformada. Ação dos vivos santos de Hinox. A Terra não pode fazer ela sem o seu salório. A Terra não pode fazer ela sem a transformada de reação e de sla Aturas do Hinox, mas a procrastina da Terra não pode fazer seu aviso no São Paulo. Amém. 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 E aí, claro, tudo em que a gente... ...alhã, a gente, em seu coração... ...e o que é só um lugar para que a gente tenha esperado... ...e o que você tem que ver com os nossos pôs... E até com a gente que não sopiu, não dá para estarmos a palavra... ...cá é como a gente, em que a gente tem, em que a gente... ...se respondeu a sua decisão... ...olí, a sua mulher, o mar e a sua mulher em seu lado... ...ce o que nós temos que ver com os seus pais... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL